Para alfabetizar uma criança, não é em um dia, não é em um ano. Ela não vai para a segunda série, o terceiro ano, já alfabetizada totalmente. E por conta da natureza ser tão cheia de leis, para a criança começar a entender esse mundo, ela também tem que ser alfabetizada de maneira ecológica. Porque, na verdade, o livro vivo está aqui fora. Tudo foi feito aqui antes de estar impresso no papel. Então, a gente enriquece com a parte viva, vivencial. Tem cheiro, tem cor, tem gosto. Oh, isso me lembra! E para isso a gente usa essa horta, que para a gente é uma sala de aula, é um laboratório. E aproxima as crianças, né? Muitas vezes eles não gostam de algum alimento, mas nunca experimentaram. Mas à medida que eles plantam, ajudam a cuidar, tiram da terra e comem ali mesmo, todos comem até espinafre cru. A gente percebe que ele fica mais amigo daquilo e a rejeição... Acaba que a gente recebe crianças convencionais, né? Elas já vêm de um modelo, que assim, eles estão muito afastados da vida real. Eles vivem de bolacha recheada, refrigerante, como se fosse do bom e do melhor. A indústria envenenou e distorceu a imagem de comida. A nossa ideia é desmistificar. Que antes de ir para a indústria, aquilo é real, é cheiroso, é vitaminado. Tem nutrientes que vão abastecer o corpo de saúde. Não, geralmente à primeira vista, né? Quem chega no sítio parece que respira. E nem sempre os clientes que consomem esses produtos têm ideia do todo o que acontece aqui no espaço, né? Então é toda uma estrutura complementar que a gente está produzindo não só alimentos orgânicos, mas uma nova consciência de um modelo mais vivo para daqui a alguns anos. Que legado a gente quer deixar. Então a gente tenta conectar esse fio de tempo, como era, como estamos, para onde vamos. O que a gente deseja de verdade plantar hoje, para estar acontecendo daqui a alguns anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho